Fala pessoal, beleza? Olha só, eu trouxe aqui pra vocês esse vídeo pra falar sobre essa impermeabilização que foi feita aqui nesse quarto. Já se passou aí 28 dias, né? Que é o prazo de cura aí da massa. A gente aguardou esse prazo de cura aí pra depois dar procedimento aí a pintura e também o assentamento de rodapés. Isso aí é muito importante porque essa massa foi utilizada aí é impermeabilizante, então tem que ser obedecido aí esse prazo aí pra fazer a aplicação da tinta e também aí dos rodapés. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês porque no vídeo anterior eu tinha colocado que eu ia fazer o acompanhamento aqui dessa obra e conforme prometido eu estou aqui fazendo aí mais esse vídeo aí pra mostrar pra vocês trinta dias depois como que tá aí o processo, né? Como que tá aí o andamento da impermeabilização. Após muitas chuvas aí a impermeabilização aqui funcionou direitinho. Não houve nenhuma infiltração, não houve retração. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. pessoal, não houve nenhum problema estrutural, tá? Não teve rachaduras, aqui não tá tendo mais infiltração, não houve também retração, né? Isso é muito bom, não fica aquelas trincas entre o reboco antigo e o reboco novo. E agora é só dar uma lixada aí e fazer a pintura. Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo a pintura desse cômodo aqui e também vou fazer o assentamento dos rodapés. Olha só pra vocês verem como que tá aí, ó. Foi feita aqui a impermeabilização desse cômodo inteiro e tem mais cômodos aí que precisa fazer essa impermeabilização. E pra vocês aí que tá acompanhando o canal, peço a vocês que deixem aí o like. E pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder pra tá ajudando aí o nosso canal. Olha só pra você ver aí como que ficou. Ficou bastante bacana. A gente utilizou aqui impermeabilizante, tinta asfáltica e produto aí pra melhorar a aderência da massa também, no chapisco também. A gente utilizou aí um promotor de aderência, que é muito bom pra fazer um trabalho bem feito. Isso aqui realmente está garantido agora e não teremos mais problema de infiltração aqui. Fazendo dessa forma aqui resolve pra que a infiltração ela não volte mais. E como eu disse pra vocês, sempre tem que obedecer esses prazos aí de cada etapa desse tipo de obra aqui. E um deles é esse prazo de 28 dias pra cura da massa. Principalmente porque foi utilizado aí o impermeabilizante. Então é isso aí pessoal. Trinta dias depois, tô voltando pra mostrar pra vocês como que tá o resultado. E eu vou continuar acompanhando aqui essa obra. Nos próximos vídeos eu vou tá mostrando pra vocês como que tá. Se deu algum problema, se não deu, eu vou tá mostrando, tá? Então, eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.